In my head, I don't know what you're thinking now Super drowning, hold out a ring and said Mary B. Julia, you never have to be alone I love you and Vou mostrar pra vocês, vocês vêm aqui, ó Então aqui eu vou pegar, tipo, mais ou menos umas duas colheres Você vai pegar uma colher de sopa e vai colocar aqui, ó De emulsificante, tá? Eu vou pegar uma colher de sopa e vai colocar aqui, ó Eu vou pegar um desenho de sopa e vai colocar aqui, ó Eu vou pegar uma colher de sopa e vou pegar aqui, ó Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto